Olá, esse é o canal do Anônimo e eu sou o Cristiano, você está na quinzena do valor. Isso aqui, apesar do nome, não é nenhum pit de venda, eu não vou tentar vender curso nem nada para vocês não. São 15 dias aí em que eu estarei publicando vídeos sobre tudo que eu sei sobre dinheiro até agora, tá certo? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês, eu até esqueci o que eu ia falar nesse vídeo, é reserva de valor, tá certo? Olha a vinheta, deixe seu like, se inscreva no canal, se você ainda não viu o vídeo anterior, olha aí o que tem por aí no canal também, beleza? Vamos lá, procure aí, quinzena da grana, canal do Anônimo, para você ver os outros vídeos. Nesse tema aqui de protesto, como é que é? Eu chamei ele aqui, reserva de valor, tá certo? Reserva de valor, você, para entender isso, você precisa ver o vídeo anterior, tá certo? O vídeo anterior foi sobre preço versus valor. O dinheiro, ele é uma ótima forma de reserva de valor, né? Embora não seja a única, uma casa, por exemplo, é uma reserva de valor, um carro é uma reserva de valor, um bitcoin é uma reserva de valor, dólares em espécie, ações em bolsa, tudo isso é uma reserva de valor, né? É dinheiro, de certa forma, só que o que define a sua reserva de valor, se ela é melhor ou pior, são duas coisas, tá certo? A primeira é se ela se valoriza ou se deprecia ao longo do tempo. Por exemplo, eu citei carro, carro como reserva de valor, é uma maneira horrível de você reservar valor a um carro, porque um carro se deprecia. Por exemplo, esse carro aqui me custou 29 mil reais, hoje se eu vou vender, eu acho 14 na agência, na troca, né? Se eu vou vender para particular, posso achar 20, 21, mas vai saber quando eu vou vender, né? Então tem esse ponto. O carro como reserva de valor é uma merda, tá certo? Dólar, se você comprou um dólar, se eu tivesse comprado esse carro aqui, ó, 29 mil reais em dólar, lá em dois anos atrás, hoje eu teria praticamente 40 mil reais, 45, tá certo? No dia de hoje. Na época o dólar estava em torno, acho que de 3 e pouco, hoje está quase 6 reais o dólar. Então, é claro que isso varia, né? Dependendo, mas eu nunca vi dólar cair, assim, em relação ao real. O dólar, quando ele sobe, ele muda de patamar, ele vai subindo e não para mais, né? Então, isso é reserva de valor, tá certo? Porque eu abri mão de um valor, seria um carro desse aqui, há dois anos atrás, e pus esse dinheiro no dólar, por exemplo, hoje eu consigo comprar um carro muito melhor que esse, um Jeep Renegade, uma Chevrolet Tracker 2013, que é um dos meus sonhos de consumo. Aquele carro é lindo, hein? O modelo de 2013. Quase eu comprei uma zero, mas aí depois... Eu devia ter comprado aquele carro zero na época, velho. Porque eu dei calote no carro que eu comprei no lugar dele, que foi o Fox, e acabou ficando quase que de graça o carro, que tem por muito menos grande. Mas, enfim, não é esse o papo. O papo é a reserva de valor ao longo do tempo, né? Você veja que ao pegar o meu dinheiro ali, eu trabalhei e ganhei aquele dinheiro, coloquei ele, gastei ele em alguma coisa, essa coisa tem um valor. É claro que, porra, vamos supor, eu tinha uns 29 mil reais, não comprei artigo e fiquei andando de ônibus. Então, foi um sacrifício do caralho, as viagens que eu deixaria de fazer, né? Tudo isso ao lado intangível, né? Do valor, que é o que conta aqui na verdade, né? Então, porra, mas assim, se eu tivesse... Se fosse um dinheiro de reserva, que eu não estivesse abrindo mão de nada para poder reservar aquele dinheiro ali, que é uma coisa, assim, que a gente pensa que não, né? A gente vem dessa cultura de parcelamento, de compra, né? De corrida dos ratos, né? Sempre que você é promovido, você ganha um aumento, você já passa a gastar mais, viver de acordo com aquele novo custo de vida, né? Padrão de vida, que não é qualidade de vida, totalmente diferente. Então, assim, excedente é uma coisa muito rara para a gente. Ainda mais a gente que é pobre, né? Vende família pobre, origem pobre, ou mesmo que seja uma remediada, uma classe média. A gente não tem o hábito de guardar dinheiro no Brasil, né? Não tem o hábito de poupança, não tem essa educação de gastar menos do que ganha, né? Eu acho que por isso que faz muita diferença estudar esses assuntos, né? Mas o fato é, dado que você ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, você gasta 2 por mês, o que você faz com os outros 3 que sobram, né? Onde você coloca para fazer essa reserva de valor, né? E esse é o tema aqui, esse é um conceito que é importante para a gente pensar. Por exemplo, você pode comprar ações, pode comprar títulos do Tesouro, pode comprar tudo isso. Como reserva de valor hoje, o que eu acredito? Eu acredito que, porra, eu acho que um CDB, um Tesouro Selic, mesmo uma poupança, né? Poupança como reserva de valor, ela é muito peculiar por causa da legislação brasileira, né? Se a gente é endividado aí, mas a gente quer fazer uma reserva de valor, por que que não? Estive endividado, mas tinha uma época que eu acumulava dinheiro durante 6 meses e depois gastava durante 6 meses, porque eu trabalhava 6 meses, largava o emprego e ia curtir a vida 6 meses. E aí depois voltava, ia fazendo assim. Então eu ponho dinheiro na poupança, porque a poupança empenhorava, entendeu? Até 40 mil reais. Como eu não juntava mais de 40 mil, agora é muito menos de 40 mil, então beleza, tá certo? Não importava a rentabilidade, não importa que eu pus esse dinheiro lá, depois de 6 meses, que esse dinheiro ainda esteja lá, né? Que ele não perca o valor nesse período, que não tenha oscilações, né? E isso é o conceito de reserva de valor. E é claro, quando a gente está endividado, você pode, por exemplo, fazer umas artimanhas aí, né? Você pode fazer para proteger o valor do seu dinheiro. Às vezes, se você tem um certo dinheiro e ele está no banco, e você sabe que ele pode ser penhorado, você pode comprar alguma coisa e depois revender, né? Mais na frente e tal. Tem tudo isso. Reserva de valor. Só que é claro que toda transação que você faz, a tendência é que você perca um pouco daquele valor, né? Você tem exemplo de carro no outro vídeo. Eu citei aqui no começo desse mesmo. Eu posso citar exemplo de, porra, celular mesmo que você compra, só que aí não é nem reserva de valor, né? É um bem de consumo. Mas, normalmente, quando você fala de maneira mais clássica, de maneira correta, né? Se você é uma pessoa que não está devendo nada a ninguém e controlou suas finanças e quer guardar um dinheiro para daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte, para cada prazo, você tem um tipo de produto financeiro que você pode adquirir. Por exemplo, se você está preocupado com a sua previdência daqui a 30 anos, melhor lugar para você pôr esse dinheiro é em ações. Por quê? Porque, historicamente, se você aplicou um dinheiro e sacou ele 30 anos depois, em mais de 90% dos casos, ele se multiplicou. A ação, ela varia de preço no curto prazo, né? Em um ano, em cinco anos, até em dez anos, dependendo, você pode perder dinheiro. Mas, se você pega um prazo maior, você sempre ganha dinheiro. E acima da inflação, né? Que, aliás, esse é um outro ponto sensível também. A inflação é uma coisa muito importante, cara, porque, principalmente quando é renda fixa. Quando é renda variável, não. Porque você aplicou na renda variável de R$100, daqui a 30 anos, esses R$100, ele vai valer, tipo, muito mais dinheiro, tá ligado? Ele vai valer, ele vai ganhar da inflação de duas a três, quatro vezes. Agora, quando é título, principalmente, cenário de juros baixos agora, mas também com juros altos, né? Quando é título de renda fixa, às vezes você tem um título lá, sei lá, que pagava 12% ao ano, mas a inflação estava em 8 em 10. Então, você estava tendo rentabilidade de 2% ao ano apenas, né? Hoje, por exemplo, dependendo poupança, você pode até perder para a inflação, né? Então, isso é muito interessante, é um tema muito importante para você pensar, né? Reserva de valor. É claro que mais para frente eu vou falar mais de rentabilidade, mas é importante você ter essa ideia, né? De que você reserve um valor, até mesmo por causa da inflação. Às vezes você guardou R$10 mil hoje, deixou de comprar um carro hoje de R$10 mil para comprar um daqui a um ano de R$20 mil, tá certo? Só que quando você chega lá nos R$20 mil, você não compra mais aquele carro de R$10 mil. Por exemplo, Renault Kwid, quando ele lançou era R$29 mil mais barato. Hoje já é R$35 mil. Então, quer dizer, se eu guardei dinheiro, fui juntando, quando eu cheguei nos R$30, eu descubro que aqueles R$30 não compram o que eu ia comprar, né? Isso é muito importante para aquele sonho. Ah, eu vou juntar R$100 por mês e vou ter R$1 milhão quando eu estiver com 60 anos. Pode até ser, só que quando chegar lá também R$1 milhão não vai valer mais R$1 milhão, ele vai valer R$100 mil, né? Mais ou menos R$50, R$200, depende da inflação, tá certo? Então, essa característica de reservar valor, de preservar valor, ela é muito importante, né? E você encontra ela mais ou menos grau aí. Eu acho que dólar, né? Hoje, pô, hoje está fácil falar, né? Dólar, R$6 milhão. Você acha que o dólar vai cair, vai voltar para R$4 milhão, vai voltar para R$2 milhão? Não vai. Agora ele vai manter os R$6 milhão, tá certo? O único lugar que o dólar pode ir é para cima. Ele pode chegar aos R$10 milhão se o Bolsonaro sofre um impeachment, pode chegar aos R$20 milhão se entra um governante de esquerda, né? São essas coisas aí. Mas é importante você ter a reserva de valor, tá certo? Porque não é assim que você está tirando da boca, você... Não é nem aquela história de preferência temporal, né? Você deixa de consumir hoje para consumir mais lá na frente. Não. Você está satisfeito hoje, você está guardando o excedente para usá-lo lá na frente, né? Quanto mais você preservar o valor, melhor. Só que é aquilo, se você já tem a sua vida totalmente satisfeita, você não tem grandes necessidades, grandes desejos, se você ainda sobrou R$10 milhão, você guarde daqui a um ano se esses R$10 mil valerem só R$9, é melhor você ter R$9 lá na frente de valor mesmo, que você perca R$1 milhão, do que você gastar esse dinheiro com supérfluos, entendeu? E isso é meio que a teoria por trás dos juros negativos, né? Que tem aqui no canal também. Porque a gente tem uma produtividade humana tão grande, uma qualidade de vida tão grande, que às vezes você tem um celular aí de um ano atrás, que ele funciona ainda, tudo certo, e você gasta ele com supérfluos. Você gasta R$4 mil, R$5 mil a mais para poder pegar um celular de última geração. Isso é uma queima de valor, né? Porque o valor entre o celular que você tem e o outro, você tem uma, agrega muito menos valor do que o dinheiro que você gasta com aquilo, né? Então é como se você queimasse. Por isso que se você guarda esse dinheiro, em vez de trocar de celular todo ano, você troca a cada 2 ou 3 anos, você guarda o dinheiro, não faz diferença que esse dinheiro perca um pouquinho do valor, né? Em relação à inflação. Por mais que, sei lá, você guarda R$10 mil, daqui a um ano você continua tendo R$10 mil. Só que com R$10 mil hoje você compra dois iPhones de última geração. Chega daqui a um ano, você não consegue mais comprar dois, tá certo? Você perde um pouquinho do valor. Mas não faz diferença porque você continua conseguindo comprar o iPhone, tá certo? Então, você guarda R$7 mil hoje. Hoje o último iPhone aí está R$5 mil. Daqui a um ano o último iPhone vai estar, sei lá, R$6 mil. Você vai continuar podendo comprar, mesmo que o seu dinheiro tenha perdido um pouquinho do valor, mas, assim, do valor nominal dele, na prática você continua podendo comprar. Então, você não teve uma perda de valor relevante, né? Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje da quinzena da grana aqui. Amanhã tem mais um 9 horas da manhã. Não perca, né? Faltam mais aí 13 vídeos. E vamos lá, mano. Vamos lá que o dinheiro é uma das coisas mais importantes da vida, né? A gente é hipócrita se a gente falar que não, beleza? Se você não acompanhou os outros vídeos ou se você está vendo esse vídeo depois, é só procurar aí no YouTube. Quinzena da grana, canal do Anônimo para você achar os vídeos, beleza? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda e vamos guardar dinheiro. Sei lá, quinzena da grana. Vamos dar valor ao dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto